Mais um vídeo de seleção polêmico, começando, não, não é seleção da NBA de todos os tempos com LeBron James no banco, e sim porque eu estou colocando Seattle Supersonics e Oklahoma City Thunder no mesmo balaio. Sim, eu sei que torcedores de OKC não gostam da época da franquia em Seattle, e eu sei que torcedores do Seattle Supersonics não admitem que OKC é uma continuação da franquia, mas eu só estou seguindo as regras do jogo, se por um acaso no futuro vier uma nova franquia na NBA chamar Seattle Supersonics e ela incorporar os recordes do antigo Seattle Supersonics, aí tudo bem, aí eu considero duas franquias diferentes, isso aconteceu com o Charlotte Hornets, por exemplo. O Charlotte Hornets original foi para New Orleans, aí veio o Charlotte Bobcats, aí o New Orleans Hornets virou New Orleans Pelicans, o nome Hornets ficou vago, os Bobcats viraram Hornets e os Hornets incorporaram os recordes do antigo Charlotte Hornets. Mas enquanto isso não acontecer, eu obedeço a NBA e trato Seattle Supersonics e Oklahoma City Thunder como a mesma franquia, para a tristeza de algum de vocês. Então aí vai, os cinco titulares dessa seleção de todos os tempos de Sonics e Thunder. O armador é The Globe, a luva Gary Payton, 13 temporadas e 999 jogos pela franquia, faltam um para completar mil, mesmo assim é o líder de jogos pela franquia. Líder também em assistências, em roubos de bola, segundo com mais pontos e sexto em rebotes. Disputou nove All-Star Games seguidos pelos Sonics e Payton é famoso por ser um marcador implacável, embora o Jordan não achasse tanto. Ele é o único point guard da história da NBA a ter um prêmio de melhor defensor do ano. Além disso, nove vezes All-NBA e nove times de defesa. Meu outro armador é Russell Westbrook, numa função de shooting guard similar à atual com James Harden nos Rockets, 11 temporadas em OKC, 8 All-Star Games, 8 All-NBA Teams e, claro, o prêmio de MVP da temporada 16-17. Também liderou a liga duas vezes em pontos e duas vezes em assistências. Com 821 jogos, é o quarto que mais atuou na franquia, é o que mais pontuou, quase 19 mil pontos, segundo em assistências e terceiro em rebotes. Soma 138 triple-doubles por OKC em temporadas regular, é o segundo na história, mais 10 nos playoffs. Ele saiu pela porta dos fundos, mas o small forward titular não poderia ser outro que não Kevin Durant. Começou ainda em Seattle e tem nove temporadas pela franquia, sendo sete vezes um All-Star e ficando seis vezes nos All-NBA Teams. Também liderou a NBA quatro vezes em pontos por jogo e foi o MVP em 2013-2014. Na franquia, é o sétimo que mais jogou, o terceiro que mais pontuou, é o líder em pontos por jogo, quinto em rebotes, sétimo em assistências, oitavo em roubos de bola e quarto em tocos. O ala de força é o parceiro de Gary Payton, Sean Kemp. Décima sétima escolha no draft de 89, Kemp jogou até 1997 pelo Sonics, sendo All-Star nas últimas cinco temporadas lá. Ficou três vezes seguidas no All-NBA Second Team, entre 94 e 96, e 94, inclusive, ficou em sétimo na votação para MVP. É o oitavo que mais atuou na franquia e está no top 10 em pontos, rebotes, roubos de bola e tocos. Para finalizar o time titular, o pivô é Jack Sikman, oitava escolha no draft de 77 pelo Sonics, ele é o único titular desse time campeão pela franquia. Na sua segunda temporada, 78-79, era o pivô do time do Sonics que derrotou os Bullets nas finais por 4 a 3. Foram nove temporadas em Seattle e sete All-Star Games, além de um time de defesa. Na franquia, é o sexto com mais jogos, quinto em pontos, primeiro em rebotes, oitavo em assistências, nono em roubos e terceiro em tocos. Então aí está o time titular, Gary Payton e Russell Westbrook são os armadores, Kevin Durant e Sean Kemp, os alas, e Jack Sikman, o pivô. Vamos para os oito reservas. Vocês vão ver que a franquia Sonics e Thunder tem muitos armadores históricos, mas nem tantos pivôs históricos, então o banco de reservas vai ficar um pouquinho desequilibrado. Começando o banco com o Dennis Johnson, escolha de segunda rodada do Sonics no draft de 76. Ele jogou apenas quatro temporadas em Seattle, sendo um All-Star duas vezes. Porém, ele ganhou vaga no banco porque simplesmente foi o MVP das finais do único título da franquia em 79, quando teve médias de 23 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Em 1980, seria trocado para o Boston Celtics, onde seria campeão mais duas vezes. Ray Allen foi campeão por Celtics e Heat, mas foi em Seattle, onde ele sem dúvidas teve a melhor fase individual. Foram quatro temporadas e meia em Seattle, sendo um All-Star nas quatro vezes possíveis, e uma média incrível de 24,6 pontos por jogo, a quarta melhor média de pontos da história da franquia. Em 2004, 2005, ficou no segundo All-NBA Team e no top 10 na votação para MVP. Mais um shooting guard, Fred Brown. Não faz muito, ele apareceu aqui no canal, na seleção dos melhores camisa 32 de todos os tempos. Jogou a carreira inteira por Seattle, 13 temporadas e 963 jogos, perdendo apenas para Gary Payton, sendo um All-Star em 76 e campeão em 79. Está no top 10 em pontos, assistências e roubos de bola. O terceiro shooting guard do banco é Dale Ellis, que também apareceu no canal recentemente, no vídeo do possível Dream Team de 88. Foram sete temporadas em Seattle, cinco no auge técnico e mais duas no fim da carreira. Foi um All-Star em 89, ano que teve média de incríveis 27,5 pontos por jogo, chutando 48% para três pontos. É o nono maior pontuador da franquia, sétimo em média de pontos. O small forward alemão Detlef Schramff é o primeiro estrangeiro a aparecer aqui na seleção. Seis temporadas em Seattle, todas após os 30 anos de idade e duas aparições no All-Star Game. Em 94 e 95, Billy Skoll, o terceiro time All-NBA, também estava no time que chegou às finais da NBA de 96, quando perderam para o Chicago Bulls. Escolha do Sonics de segunda rodada, no draft de 98, o também small forward Rashard Lewis jogou as primeiras nove temporadas em Seattle, sendo um All-Star em 2005. É o nono jogador com mais jogos pela franquia e está no top 10 em pontos, roubos de bola e tocos. Também é o segundo, com mais cestas de três pontos, perde apenas para Kevin Durant. Power forward Spencer Haywood, MVP da ABA na temporada 69-70, mudou de liga e foi para a NBA atuar no time de Seattle. Jogou cinco temporadas em Seattle e lá foi um All-Star quatro vezes, além de quatro aparições nos All-NBA Teams. Tem a melhor média de rebotes da franquia, 12,1 por jogo, e a terceira melhor média de pontos, 24,9. Tem também a camisã número 24, aposentada pela franquia. Para finalizar, ala pivou o filho do Congo, Serge Baca. Jogou sete temporadas em Oklahoma City, entre 2009 e 2016. Ficou três vezes no primeiro time de defesa, entre 2012 e 2014, e liderou a NBA duas vezes em tocos. Uma delas com 3,7 tocos por jogo, então a melhor média de tocos desde Alonso Mourning em 99-2000. E Baca é, com sobras, o maior bloqueador da franquia, 1.300 tocos. Finalista em 2012, foi apenas após sair de OKC que Serge Baca conseguiu ser campeão da NBA, foi a temporada passada pelo Toronto Raptors, time que ele joga atualmente. Então, seleção encerrada, vamos relembrar os três jogadores? Menções honrosas para Gus Williams, que ficou de fora pelo excesso de armadores, mas que estava no título de 79. Nick Collison jogou quatro anos em Seattle e mais dez em OKC, tendo a camisa número 4 aposentada. E Paul George tem excelentes números individuais, porém só jogou duas temporadas antes de ser trocado. Fim de vídeo. E aí, torcedores de Sonics e Thunder, seguem bravos que eu misturei os dois times como se fossem a mesma franquia? Mais uma vez, digo que só estou seguindo os padrões da NBA. E aí, se por um acaso vier uma nova franquia Seattle Supersonics no futuro, lhes digo que eu serei o primeiro a fazer um vídeo falando sobre esta nova franquia. Valeu quem assistiu a mais este vídeo de seleção, que no Bunchakalaka nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço!